Nós estamos aqui na rua Amadeu Bernardi, no bairro Santa Terezinha, em Pato Branco, acompanhando o corpo de bombeiros. Está combatendo o princípio de incêndio. Aqui nesta residência, os proprietários estão ajudando no combate ao incêndio e está sendo controlado. Olha, os proprietários aí trabalhando para conter o incêndio. Se Deus quiser, vai ser controlado e não vai atingir a residência. A princípio, o corpo de bombeiros está fazendo o trabalho. Vem comigo, Preto. Vou pedir licença para entrar aqui na residência e mostrar para vocês esse trabalho do corpo de bombeiros. Nós temos aqui um condomínio e estamos aqui acompanhando para vocês. graças a Deus, já está controlado o incêndio dentro da residência. Paulo Tessaro, o jornalista Edson Neiser, está entrevistando. Estou bem forte, pegou fogo, na verdade. Começou a pegar fogo e logo já chegou o bombeiro, as piazadas, tudo para ajudar. Tranquilo, graças a Deus, tudo de boa. Ele não pegou fogo. Ele deu aquela queimada, aquele estouro, aquele prejuízo, mas não incendiou aqui. Não, não chegou a incendiar, só aquela fumaça normal nos forros, mas de boa, tranquilo. Na hora, aquele susto. Vocês não sabiam ao certo no qual o apartamento era? Como é que foi? Não, na hora, aquele susto, deu aquele baque. A gente até ficou um pouco ladrinha de ter casa, mas do mais, tudo certo. Graças a Deus, só bem materiais, ninguém ferido, ninguém machucado, tudo de boa, tranquilo. Quantos moram nesse apartamento aí? No meio mora eu e meu irmão, lá no outro mora só um e aqui mora um casal. E esse não estava em casa? Esse que pegou o negócio ali, não tinha ninguém em casa ali, graças a Deus, também não estava em casa na hora ali. Ele não voltou aqui ainda? Não, ainda. Por enquanto não chegou ainda, o dono da residência ali. Como é que é o nome do senhor? É Sidmar Alves dos Santos. Senhor Sidmar, então eu cheguei depois da entrevista do Edson, né? Então o senhor dizia do início que o estouro começou, como é que foi mesmo? Ah, o estouro começou por causa de um raio, né? Caiu um raio ali, atingiu ali o canto lateral do condomínio ali, do prédio ali, e acabou pegando fogo ali nos PVC, bagulho de forro e coisa, né? Mas, bom, tranquilo, graças a Deus, tudo tranquilo. Foi só um susto mesmo. Obrigado, viu? Corpo de Bombeiros, portanto, na situação já, a situação dominada, sob controle, foi um susto muito grande. E está aí um incêndio que começou por conta da energia dissipada aí pela queda de um raio aqui no condomínio. As informações para você aqui do Santa Terezinha, em Pato Branco, nesse registro de um incêndio na manhã desta quinta-feira.